E a Câmara Municipal vai implementar o ponto biométrico para os seus servidores. A iniciativa faz parte de um conjunto de metas estabelecidas entre o Legislativo e o Ministério Público. A partir do próximo dia 23 de setembro, funcionários efetivos e comissionados da Câmara Municipal deverão utilizar o controle de presença, que neste primeiro momento está em fase de teste. A implementação do ponto biométrico será obrigatória a partir de janeiro de 2020. O projeto faz parte do plano de metas estabelecidos pelo Termo de Ajustamento de Conduta entre Ministério Público e Casa Legislativa, que foi estabelecido em fevereiro deste ano. Eu volto com você.